Música Bom galera, eu não vou fazer intro porque eu to morrendo de dor de cabeça Morrendo de dor de garganta, beleza? Só to aqui tipo pra gravar pra vocês esse videozinho rapidinho Mano, eu to muito mal mesmo, eu to tipo acordei suando frio hoje galera Vocês tem noção do que que é isso? Então eu vou tipo pegar os nossos hábitos aqui rapidinho né Eu vou tentar pegar ele mano, provavelmente com essas timer ball aqui velho Então o negócio vai ser o seguinte, deixa eu dar um Poker Hill aqui ó Poker Hill Beleza Agora vamos lá então, mano, eu nem acabei de fazer o negócio Aqui, vamos lá Beleza, to aqui, to aqui contra ele To aqui contra ele, calma, 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 calma Tá eu contra os hábitos aqui, beleza, eu quero jogar Poker Hill Hipnose Beleza, tá dormindo, tá dormindo galera Agora a gente tem mais chance de pegar os hábitos Vamos ver se a gente consegue pegar Vamos Tá, não coisou uma Eu vou dar um hit nele mano, water gun Hum, ele acordou, ele acordou, hipnose Beleza, agora vai Agora vai, agora vai, agora vai Time ball, vai, 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 vai Vai, Zapdos, entra, vai, Zapdos, entra Ai, não Vai, Zapdos, entra, mano, nunca te pedi nada, vai Vai Nossa, tá complicado Vai, Zapdos, entra, nunca te... Nossa Nossa Nossa, velho Que arrogância que é esse negócio, velho Que vocês... Mano Complicado Tá complicado esse trem aqui Vai, Zapdos Tá Ele matou a minha coisa Beleza, beleza, beleza Bag, timer ball, vai Timer ball Vamos lá, Zapdos Fica nessa pokebola, por favor Caraca, velho Tá complicado de pegar ele, hein Complicado Nossa, ele é forte Ele é forte Vai, 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 vai Mano, ó Eu vou usar até a 20, mano Se ele não entrar até a 20 Eu vou jogar parqueball daí nele, beleza Beleza Ele não vai entrar, né Ele não vai querer entrar, né Ele não vai querer entrar, né Ele é o bichão mesmo, né Ele é o zika da baladinha, né Vai, Gengar Nossa, o Gengar deu um critical hit nele aqui Deixa ele dormindo, vai, deixa ele coisado Calma Vai Tá Não tá coisando Tá Timer ball, vai Por favor, entra Nunca eu te pedi nada, vai Meu Deus, ele não quer entrar Ele não quer entrar Vai Vai Ai Dois que eu der um outage aqui, ele eu ia matar, velho Putz, galera, mano Caraca, mano É épico demais você ficar Numa porcaria De uma timer ball, velho Meu pai Olha isso, mano Vai Ah, mano Quer saber? Palmas pra você Vai, Zap Só vai Só fica nessa pokebola, vai Ai Que raiva Que raiva Eu usei A minha Ai Que raiva Eu usei a minha parquebol nela Nele, velho Ai Ai, galera Ai Mas, beleza Pelo menos a gente pegou o nosso Primeiro Lendário Galera Olha isso daqui Olha os hábitos aqui Olha os hábitos aqui Olha os hábitos aqui, galerinha Olha os hábitos aqui Nossa Que lindo Que lindo Ó A gente pode voar Se a gente quiser Agora nos hábitos A gente pode fazer tudo, velho Boa Linda Linda, linda, linda Deixa eu ver O que que ele tem de bom aqui Que ataque que ele veio de bom Ele veio com Ancient Power Que é mais ou menos Ele veio com Detect Thunder Rave E Pack Nossa, ele veio com ataques horríveis, né, velho Ele veio com alguns ataques horríveis, mano E isso daqui Fica aqui agora Tipo, se eu quiser coisar aqui Herbys Not Full Não, pode coisar de novo Tá, vamos pegar aqui então Oita Vamos pegar aqui então Tudo Pegar tudo, 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 tudo Ixi Tem que deixar algumas coisinhas aqui Calma, joga fora Joga fora Joga fora Beleza Aqui Tsunami Equipante Eu vou levar também Deixa botão aqui Vamos lá Deixa esse computador também, vai Barra kill Beleza Vamos ver O que a gente vai conseguir de bom aqui Ali, ó Vamos olhando um negócio Dropar aqui Ó, já começou a nascer, beleza Começou a nascer, beleza Vamos ali que eu quero ver naquele Tutor lá, o que ele pode devolver Para os nossos hábitos aqui de ataque Senão, vamos ver se ele só ganha Ataque, né, porque, obrigada Nossa galera, eu tô muito mal, eu tô muito doente Hoje, velho, vocês não fazem ideia Quão mal eu tô, velho Mas beleza, né Tô aqui gravando pra vocês ainda Pra vocês verem quantas sessão importantes Pra mim, beleza Vamos só ver aqui Oh, esse daqui é bom Esse daqui é bom, esse daqui é bom Deixa eu voltar aqui que ele recupera a vida Beleza Agilidade, charge Book, detect Thundershock Descarga é bom, descarga é bom Eu vou trocar Não, Thundershock, eu não quero Beleza Um Thundershock também Que é o choque do trovão, né Beleza, eu acho que agora tá bom Ele vai ganhar alguns ataques Mas tudo bem, né Bom, galerinha O vídeo vai ser um pouco mais curto hoje Porque eu tô muito doente mesmo Mas, pelo menos Conseguimos pegar o nosso Primeiro lendário Que foi os aptos, né Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o like favorito Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue no Twitter No Instagram e no Snap, beleza? Então é isso aí, galerinha Um beijo Um abraço E...